A luta vem para todos. É por isso que eu queria que você que está vendo esse vídeo não troque de canal. Esse vídeo é para você, que está passando pelo deserto, pelo furacão, pelos piores momentos da sua existência. O mais difícil de se enfrentar nesse exato momento é a luta contra o tempo. O tempo deteriora. O tempo desgasta. Eu me lembro que Abraão, esperando a promessa, Deus precisa aparecer para Abraão. E o texto diz assim, Deus anima Abraão. O tempo de espera fez com que o velho Abraão, o pai da fé, por algum breve momento, se sentisse desanimado. Mas o mais forte é que Abraão, ele teve que lutar contra a esperança. O pior de tudo é quando você olha para aquele projeto, para aquele sonho, e você perde a esperança, o sabor, como sal. Sem sabor, ele não serve para nada. Mas Abraão, ainda sem forças, ainda desanimado, perdendo a fé, permitiu que Deus o renovasse. Permita que Deus te renove. Nessa luta contra o câncer, contra as lutas no teu relacionamento, casamento, família. Ainda que seja preciso crer, contra a esperança, crê. A luta que você está passando, eu entendo que não é fácil. É muito fácil para quem está do lado de fora dizer que você tem que insistir, perseguir os teus sonhos. Mas é a única maneira de vencer. É a única maneira de chegar ao sucesso. Quando Abraão permitiu que Deus o animasse mais na frente, a promessa se cumpriu e ele teve Isaac. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje, a promessa vai se cumprir. Deus te abençoe. Até lá.